Eu precisava muito fazer esse vídeo e eu espero que eu não chore. Hoje é dia 31 de dezembro de 2020, um ano que foi difícil e muito inesperado. O mundo simplesmente parou por conta de um vírus e as coisas viraram de cabeça pra baixo. Mas às vezes quando a nossa vida vira de cabeça pra baixo, a gente descobre que esse era o lado certo. Então hoje eu vim aqui pra fazer uma retrospectiva com vocês de todas as coisas que aconteceram no meu ano, tanto no canal como nas minhas redes sociais e também um pouco do por trás das câmeras. Mas principalmente eu vim nesse vídeo aqui agradecer todos vocês por estarem comigo nesse ano de 2020. Cada pessoa nova que descobre o meu canal, que descobre um vídeo, que acha legal, que se identifica comigo ou com o meu conteúdo, eu tenho assim, só agradecer essas pessoas que vêm chegando. Eu nunca fui tão feliz, eu nunca estive tão feliz, então eu vim aqui pra contar um pouco disso pra vocês e agradecer sempre. Então já deixa o seu like nesse vídeo, ele vai ser mais sentimental. E se você ainda não me conhece, tá me conhecendo por esse vídeo, se inscreve aqui no canal ou assiste algum vídeo, dá uma chance pro canal. Seja muito bem-vindo e vamos pra 2021 com tudo, né gente? Pra quem me acompanha aqui no canal desde 2019, sabe que 2019 não foi um ano muito fácil pra mim. Foi um ano que eu tava me sentindo muito perdida, basicamente. Eu sempre tive o sonho de trabalhar com internet, mas eu nunca soube como fazer isso. Eu nunca soube o que eu tenho que fazer pra isso virar meu trabalho, pra que as pessoas conheçam o meu conteúdo, pra que as pessoas cheguem mais e queiram conhecer o meu conteúdo. Eu nunca soube o que fazer pra isso acontecer. E em 2020, todos os meus pedidos desesperados de aprender o que fazer, de encontrar o meu caminho, foram atendidos. Esse foi um ano muito difícil pra muita gente. Eu voltei pra casa dos meus pais, achando que eu ia ficar apenas uma semana. E cá estou eu no dia 31 de dezembro, ainda na casa dos meus pais. Quando tudo isso começou e todo mundo teve que ficar dentro de casa, eu senti a necessidade, comigo e talvez com as pessoas também, de produzir mais coisa, de mostrar pra elas o que eu faço e o que eu gosto. Foi tudo muito orgânico. Eu comecei a fazer, as pessoas começaram a pedir, eu comecei a postar 3 vídeos por semana ao invés de 2, que era o que eu postava antigamente. E as respostas foram maravilhosas. E esse foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida, o ano que eu mais aprendi e o ano que eu mais me senti realizada. Quando a pandemia começou, eu comecei a estudar. Eu fiz diversos cursos na internet. Comprei um curso da minha influenciadora preferida, que é a Nina Secrets, Já falei um pouco desse curso aqui pra vocês, do Método Secrets. E nele eu basicamente me encontrei. Eu aprendi muita coisa sobre internet que eu queria há muito tempo saber e que fizeram total diferença no meu ano. E aí eu comecei a fazer, que era uma coisa que eu não fazia muito. Eu comecei a agir. Eu sempre fui uma pessoa de muitos sonhos, uma pessoa que sempre teve muitas ideias, que sempre quis fazer muita coisa, mas eu nunca parava pra fazer. As coisas simplesmente não fluiam. E esse ano eu comecei a agir. Então, se eu tô aqui, e você que tá me assistindo precisa assistir esse vídeo, talvez o que eu precise passar pra você é... Faça. Faça. Não importa a câmera que você tem, não importa a luz que você tem, não importa o cenário que você tem. Não importa, sabe? Faça. Porque é só fazendo que as coisas vão crescer, sabe? Se você tiver esse pensamento de Ah, quando eu tiver isso eu vou fazer, quando isso acontecer eu vou fazer, não vai. Faça hoje, não deixe pra amanhã. Não fique com medo do que os outros vão pensar. Você mora numa cidade pequena, em que todo mundo conhece todo mundo, e você tem medo do que as pessoas vão falar. Se você postar um vídeo no YouTube, faça por você. Se você se sente bem fazendo isso, faça. E se apoie naquelas pessoas que te apoiam. Porque elas sim são as mais importantes pra você. E aí eu comecei a criar, e eu comecei a executar, eu comecei a fazer, eu comecei a postar. Foram diversas transformações diferentes, em vilões, o Diário da Princesa, a Cotar, a Seleção, Harry Potter, The Umbrella Academy, maquiagens diferentes, que eu nunca imaginei que eu ia fazer. Foram vários vídeos do Desafio de Leitura 2020 nesse canal. Fiz um projeto de leitura, pra gente ler o Iluminado juntos, que foi um projeto que eu fiquei muito feliz de fazer. Fiz uma leitura coletiva com um grupo no WhatsApp, com a minha amiga Val, do livro Teto Para Dois. Fiz diversas collabs, com a Val, com a Lully, com a Lau, com a Nanda, com as meninas do Tudum, um challenge de Harry Potter, além de vários challenges dos vilões, pro Halloween. Challenges que eu passei a minha vida inteira falando, nossa, eu queria muito fazer um challenge de personagem da Disney, e nunca fazia. E hoje eu sei que eu sei fazer, que eu consigo fazer. Fiz looks inspirados em Harry Potter, de três partes, com vários personagens. Que no TikTok tiveram 200 mil, outro teve 100 mil, e outro teve lá por 15 mil visualizações. O que pra mim é uma realização pessoal muito grande. Além de uma diversão, sem tamanho. Fiz vários vídeos de curiosidades, curtinhos pro TikTok e pro Instagram, que inclusive, eu já tinha desistido de fazer, porque eu achava que não dava certo. Inclusive, um dia eu fiz, e teve 30 mil visualizações, e eu percebi que talvez, não era pra ser antigamente, sabe? Talvez esse novo formato, funcionasse. Foram várias noites em claro, foram muitos momentos em que eu me diverti gravando. São 3 mil pessoas, aqui no canal. E eu lembro que no começo do ano, eu torcia pra que eu chegasse a mil. A minha maior felicidade, é que as pessoas chegam aqui, e comentam coisas positivas, vão no Instagram, pra falar comigo no direct, pedem sugestão de livro, falam que começaram a ler um livro, por causa de um vídeo meu. E isso é tão bom. Eu gosto de conversar sobre isso. E eu sinto que cada pessoa, que resolve se inscrever aqui no canal, é um amigo que eu tô ganhando. São comentários que mudam o dia da gente, e que eu me sinto mil vezes mais motivada, pra criar mais coisa, pra trazer mais coisa pra vocês, pra fazer muito mais coisa, pra que vocês gostem. Esse ano, eu passei muito mais tempo com os meus pais, e até eu voltar aqui, pra casa dos meus pais, eu não sabia que eu precisava tanto disso. Esse ano, eu fiz amigos, amigos na internet, amigos na faculdade. Esse ano, eu descobri ainda mais, que eu sou muito surtuda, por ter dois pais que me apoiam, que apoiam meus sonhos, que inclusive, gente, viraram minha produção, tá? Que é a minha produção por trás, das transformações. Cada filme que vocês veem no vídeo, é meu pai que baixou. Cada coisa, aqui por trás dos bastidores, é a minha produção, que é, minha mãe, meu pai, e o Pedro, basicamente, né? Que me ajudam com as coisas. Então, eu só tenho a agradecer, essas pessoas, principalmente, por me ajudarem no trabalho, que inclusive, dão ideias. Então, eu quero agradecer, toda a ideia nova, que eles dão de vídeo. Às vezes, eles até podem achar, que entra por uma orelha, e sai pela outra, mas é lá, mas a ideia é, entra na minha orelha, e fica aqui na minha cabeça, e eu só vou matutando, e aí eu realizo. Mas, eu queria muito agradecer, por essas ideias. E esse foi o ano, que eu mais aprendi. Hoje, dia 31 de dezembro, e eu só tenho que falar, que eu sou muito grata, pelo ano que passou. Foi um ano, extremamente diferente, do que eu imaginava, que ia ser. Mas, foi um ano, que eu precisava. Foi um ano, que tudo aconteceu, da maneira que eu precisava. Eu nem sabia que eu precisava, mas eu precisava. E eu só tenho a agradecer. Obrigada a você, que está aqui acompanhando meus vídeos, meus conteúdos, dê sugestões do vídeo, que você quer ver aqui. Obrigada, por me acompanharem, por confiarem em mim, por acreditarem em mim. E pra você, Mariana do futuro, que vai me ouvir, que vai assistir esse vídeo, não pare, não se acomode. Você consegue, seus sonhos, vão se realizar. E eu acredito em você. Queria desejar um feliz ano novo, pra todo mundo. Que 2021 seja, incrível. Que essa vacina venha logo, que eu não aguento mais. E meu último pedido, pra vocês. Eu queria pedir, pra você compartilhar meu canal, com algum amigo, com alguma amiga, com a família. Pra ela me conhecer, pra ela ver meu conteúdo. Quem sabe ela gosta, né? Isso já seria, um dos maiores presentes, que eu posso ganhar, de vocês. Feliz ano novo, se cuidem, acima de tudo. Um beijo de Mari Ramos, e até o ano que vem. E aí,